Olá! Estou na terceira semana do Desafio BB, produtos bons e baratos para cabelos crespos e cacheados e vim mostrar os resultados de como tem sido essa terceira semana. Bom, como não poderia deixar de ser, no sábado eu fiz mais uma hidratação caseira e foi a hidratação caseira de tomate. Então, o tomate contém licopeno, que além de hidratar os cabelos, elimina a caspa, ajuda a fortalecer, também ajudando no combate da queda. Então, confere aí a receitinha e beijo o sábado. Se inscreva no canal. Bom, como eu disse no primeiro vídeo do Desafio BB, eu lavo meus cabelos dia sim, dia não. Pode estar esse tempo aí de chuva, que eu não gosto que fique produtos acumulados no meu cabelo. Então, no máximo que eu fico sem lavar são dois dias. Mas, na segunda-feira, eu fiz a reconstrução, porque já tinha se passado 15 dias da última, então eu fiz a mesma reconstrução com a queratina em gel da Analeia. No vídeo da primeira semana do Desafio, mostra como que eu faço a minha reconstrução. Bom, e a minha reconstrução, ela é bem simples, porque eu não faço escova, não passo prancha, porque eu não gosto de ficar queimando meu cabelo. E confere aí o resultado de como foi. Meu cabelo anda uma reconstrução. Ele fica todo soltinho. E cortadinho também. Bom, e hoje, eu não fiz nada de especial, só lavei com shampoo, condicionei, e a única coisa que eu fiz assim de diferente foi ter usado o gel de linhaça. Esse aqui é a linhaça, ó. 200 gramas é 1,30. E dá pra fazer muito gel. Linhaça em semente só serve. Pra quem não conhece, não sabe ainda como se faz o gel de linhaça, lá no blog Belezinhação tem a receita do gel. Vou postar lá a receita de como eu faço, porque eu gosto de fazer ele, assim, numa consistência bem ralinha. E, mesmo assim, bem ralinho, ele dá uma diferença enorme no cabelo. O cabelo fica mais... Mais... Além de mais definido, ele fica mais confortado. Então, se você que não gosta de muito volume, eu aconselho de estar utilizando o gel. E ele é ótimo pra esse tempo, assim, de jura. O bom do gel de linhaça é que os cachinhos, eles não se desmancham. Tu joga o cabelo pra lá, pra cá, e o cabelo não desmancha. Eu acho incrível. Muito bom. Então, confere aí o resultado. Então, essa foi a minha terceira semana do desafio. Vou ficando por aqui e te convido a se inscrever no meu canal. Bebe Serra e continuar acompanhando o desafio de produtos bons e baratos. Um beijão.